O que é o Alvi Rubro? O único ponto conquistado pelo América no campeonato foi na Ilha do Retiro contra o Sport, justamente no empate em 0x0. Mais 45 minutos de placar em branco vão dar à equipe o rótulo de pedra no sapato dos times grandes. É, mas a pressão ao Alvi Rubro segue forte no segundo tempo. Já no primeiro minuto, Derley perde chance incrível no rebote. O América se defende fazendo muitas faltas. Nesta, Maneco entra duro em Rogério, que se machuca gravemente. A cobrança da falta encontra Marlon, que cabeceia certeiro, faz o primeiro gol... ...e vai comemorar com o atacante lesionado. Aos 17, sai o segundo, com Eduardo Ramos cruzando para Siloé marcar. E o terceiro não surge por pouco, nos chutes de Jefferson e depois com Souza na cobrança de falta, aos 43. Em primeiro na tabela, os Alvi Rubros vão para o clássico diante do esporte, cheios de moral.